Esse é o Ancapsule e nós vamos falar de um acontecimento muito triste que houve em São Paulo hoje. Um garoto de 13 anos acabou matando uma professora dentro de uma escola, uma coisa realmente muito triste. Matou usando uma faca, né? A imprensa nesse momento tá cheia de gente lá, que pena que ele não usou uma arma, né? Ia servir tanto pra narrativa deles, mas enfim, o garoto não ajudou, usou uma faca. Mas mesmo assim a imprensa vai tentar, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Funsa, que trabalha, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, infelizmente a gente tem uma vítima, a professora Elisabeth Terneiro. Os sentimentos aos familiares e amigos dela, realmente uma coisa injustificável, não tem como explicar isso. Um garoto de 13 anos que diziam que era um garoto problemático, sofria bullying, algumas pessoas diziam, mas olha só, isso não justifica absolutamente nada. Sofrer bullying, um monte de gente sofre bullying e deixa pra lá e segue na vida e não faz um absurdo desse. Algo realmente não tem nenhuma justificativa, né? É realmente uma pena, porque certamente isso estragou a vida do garoto, ele não vai ter mais vida agora, vai pra cadeia e daqui pra melhorar não tem como, né? Só pode piorar daqui pra frente depois de um absurdo desse. E felizmente a situação não foi pior, porque outras professoras interviram e conseguiram segurar e desarmar ele, tirar a faca dele. Ele fez isso com uma faca. Eu não vou mostrar a imagem aqui, é uma imagem muito triste realmente, mas se vocês procurarem na internet, mostra o ataque pela câmera de vigilância da própria sala de aula, né? Enfim, o garoto atacou a professora e outros garotos fugiram, correram e coisa e tal. Parece que teve um outro garoto que tentou proteger a professora e acabou machucado no braço, mas não foi machucado com gravidade. Outros dois alunos parece que tiveram algum tipo de ferimento, mas nada grave. E também teve as outras professoras que desarmaram o aluno também, elas também foram feridas no processo, mas também felizmente nada grave. Infelizmente uma professora morreu, o garoto foi capturado e foi enviado pra Febem lá, não sei como é que chama agora, Casa de Menor, não sei como é que é o nome, mas enfim, pro instituto adequado pra esse tipo de gente, né? E, bom, isso é uma coisa muito triste, é algo que realmente é uma história que não tem justificativa. Agora, a questão toda aqui é aquilo que a gente sempre fala, né? O problema é o maluco, o problema de quem mata essas coisas é do maluco, é o garoto de 13 anos, que realmente parece que a escola já tinha denunciado ele pra polícia, que ele tava com pensamentos estranhos, que as redes sociais tinham algumas coisas estranhas e coisa e tal. Talvez alguém tenha deixado de tomar uma atitude qualquer, mas o fato é o seguinte, o grande problema aqui é que já estão tentando jogar nas armas. Olha só que eu choquei o que ele falou, olha só, o aluno de 13 anos enviou fotos de armas aos demais alunos, eles botaram isso aqui? Que relevância tem isso pra todo o contexto da coisa? Porque eles tinham que jogar armas de alguma forma, né? Eles querem botar um medo na pessoa, e é aquilo que eu falo pra vocês, o problema desses casos, é muito triste quando acontece isso, o problema desse caso não é da arma, não é da faca, não é do machado, não é do estilingue, não é... O problema é o maluco, é o maluco que é o problema, é esse cara que precisa ser identificado e precisa ser afastado das outras pessoas o quanto antes, né? Então, o fato é esse, esse foi o problema realmente pra tristeza da Rede Globo, a Rede Globo tá chorando agora nesse momento, porque, poxa, caramba, podia ter sido uma arma, a gente ia ter assunto pra três semanas pra falar aqui, e, infelizmente, não foi uma arma, foi uma faca, e, no final das contas, a Rede Globo não vai ter o principal objetivo dela, mas não tenha dúvida, já tem gente falando que não, que Bolsonaro, que incentivava esse negócio de violência, ah, mas o garoto era um nazipardo da vida e coisa e tal, e, de novo, Bolsonaro incentivava a violência, que história é essa? Desde quando você incentivar as pessoas a terem armas, a incentivar a violência? Não, é o contrário, a arma serve justamente pra você evitar a violência. Numa situação como essa, poderiam ter resolvido muito mais rapidamente. Tivesse uma pessoa armada ali naquela situação, é possível que nem a professora tivesse perdido a vida dela, porque uma pessoa armada é a única coisa que é capaz de proteger de um maluco armado. O maluco não estava armado com arma de fogo, mas estava armado com arma branca, com a faca, né? Então, poderia ter resolvido essa situação. Não tem alternativa. Arma é paz. Arma não é violência. Arma é o contrário, é proteção contra a violência. E, infelizmente, o governo quer tirar a arma de você, por quê? Porque isso torna muito mais fácil a dominação do governo sobre as pessoas. As pessoas desarmadas, o governo continua armado, ele pode fazer com você o que ele quiser, sem você oferecer nenhuma resistência, né? É lógico, ninguém deveria enfrentar o governo com arma, porque, como eu já expliquei, é errado isso, né? No final das contas, você não tem lógica. Esse governo tem muito mais força do que você. Mas uma pessoa armada, ela tem, no mínimo, a capacidade de proteção de, por exemplo, um agente do Estado malvado. Eles não querem isso. Eles querem que você fique totalmente desprotegido, né? Então, é um absurdo esse tipo de coisa. É muito triste o que aconteceu lá. E triste ver que, mais uma vez, vão tentar jogar a culpa em Bolsonaro. Vão tentar jogar a culpa em armas. Vão tentar jogar a culpa na internet. Pode ter certeza que vão falar que não, que o garoto estava em fóruns da internet. E, de novo, é a mesma situação. O problema não é o fórum da internet. O problema não são as pessoas falando. O problema é o maluco. É o cara que já tem um desequilíbrio mental e que isso precisa ser identificado e essas pessoas precisam ser tratadas. Precisam ser internadas ou curadas ou, enfim, de qualquer forma, evitar o contato dessas pessoas com outras pessoas. Porque, no final das contas, é trágico o que se segue. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.